Alô, amigos do Arena Esportiva, aquele abraço. O tema do programa, a nova liga de clubes, conhecida como Libra. E olha que a moeda Libra, esterlina, inglesa, vale muito. Será que essa liga vai sair mesmo do papel, conforme pelo menos 10 clubes querem? Para a participação com a gente aqui no Arena Esportiva, temos dois convidados. O jornalista Silvio Barsetti, do Portal Terra. Silvio, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Diego, eu, Rui, à disposição de vocês. E também o radialista e matemático Lauro Araújo. Lauro, pela primeira vez aqui no Arena, é a primeira de uma série. Muito obrigado pela sua presença, Lauro. Olá, Rui. Prazer muito grande estar com vocês na TV Alerte. A Libra vai dar o que falar, hein? Com certeza. A moeda esterlina, Libra, não dá, né? Até porque é bem valorizada. E essa Libra, será que vai dar? Já tem gente dizendo nas ruas, o torcedor, pelo menos alguns que eu já encontrei, alguns não, centenas, né? Que a gente sempre encontra, bate aquele papinho no metrô, no ônibus, pelas ruas, em encontros, em festas e tudo. Essa Libra, ou Liga, Liga, Libra, é o clube dos 13 do século XXI, porque no século passado, né? Na década de 80, tivemos a chamada Copa União. E nisso foi tudo bem, os clubes disputaram a competição, não foi organizada pela CBF, que disse que não tinha condições de 85. Aí veio a chamada Copa União com essa liga, né? Denominada Clube dos 13. Depois foi implodida. Primeiro, deixa eu saber do Silvio Ibarcetti, que estava à época, na cobertura da CBF, pelo jornal Estado de São Paulo, Estadão, a respeito dessa situação. Depois também quero ouvir a opinião do Lauro, que tem detalhes, inclusive, internacionais. São detalhes muito importantes a respeito das ligas europeias, valores, aquilo tudo. O Silvio, a torcida está dizendo que essa Libra aí não tem o valor da Libra exterlina e que esse negócio vai ser implodido antes de começar. E aí? Porque a Libra de lá tem credibilidade. Ô, Rui, a gente conhece bem, sabe que a história dos clubes brasileiros, quando se fala em Liga, é a história do desencontro, é a história da vaidade, é a história do primeiro para mim, né? E depois para os outros. Enfim, foi assim com o Clube dos Treze, foi assim mais recentemente, quando se criou a Primeira Liga, com os clubes do Sul e de Minas Gerais e Rio, São Paulo não aderiu. E depois essa ideia da Primeira Liga também se desmanchou rapidamente. Enfim, é muito difícil a gente cravar aqui, né? Eu até acho que é um cenário diferente, favorável. Pela primeira vez, a CBF se mostra defensora dessa ideia, a CBF sempre teve a questão da Liga como um bicho papão, né, Rui? A gente sabe disso, né? E o discurso favorável nunca era equivalente à prática, né? Na verdade, trabalhava-se por trás para que a Liga não saísse, né? Hoje parece que a gente tem aí um visual diferente, né? Uma perspectiva diferente, né? Agora, é aquela coisa, né? Quando você lida com dirigentes ainda muito amadores, né? E a gente tem isso em demasia no futebol brasileiro, já há muitas décadas, né? A gente fica meio que receoso. Será que vai à frente mesmo, entendeu? Eu acho que é um cenário favorável, como disse, mas não sei o que vai acontecer ainda, entendeu? Por causa desse amadorismo dos nossos dirigentes. É, eu concordo com o que você disse, né? Na época, a gente fazia a cobertura ali da CBF, né? O dia a dia, e a gente viu que... Quando se criou o Clube dos Treze, pela... A própria CBF que disse, né? Com o falecido Otávio Quinto Guimarães e o falecido Nadia Bichedi, que ficou de lado à época, o Otávio deu entrevista dizendo que não tinha condições de realizar o Campeonato Brasileiro, aí os clubes realizaram a chamada Copa União. Mas, com o passar dos anos e de duas décadas, o assunto foi se esquecendo, os clubes foram brigando até que a Liga foi implodida pela própria CBF. Lauro, você acha que essa Liga vai dar certo no Brasil? Porque na Europa a gente tem a Liga, né? No futebol, propriamente dito. Nos Estados Unidos temos a Liga de Basquetebol, do Soccer, do futebol americano. São várias ligas. E essa aqui no Brasil? Porque as divergências já existem, Lauro. É, o Rui, olha só. Eu acho que tudo começa, Rui, na Organização Mundial do Futebol atualmente, né? É uma organização totalmente opressora, né? Onde os clubes ricos ficam cada vez mais ricos e os clubes pobres cada vez mais pobres. Tudo começa lá na FIFA, né? A FIFA não quer mais organizar competição esportiva. Ninguém mais quer organizar competição esportiva. Todos querem organizar eventos. Todos querem ganhar dinheiro. Todos querem ter lucro, faturamento. Então, eu acho que o maior problema dessa Liga, hoje em dia, está nessa divisão dos valores aí que eles vão faturar em cima de transmissões de televisão, patrocinadores e etc. Então, os clubes, hoje em dia, na realidade do nosso futebol aqui no Brasil, você tem três, quatro clubes que têm um faturamento acima de todos os outros, né? Nós, outro dia, escutamos o presidente Petralha, do Atlético Paranaense, dizer que o Flamengo ganha na casa de 70 vezes mais, recebe mais, 70 vezes do que o Atlético Paranaense. Então, você não pode ter uma competição, você não pode organizar um campeonato onde essa diferença de faturamento e potencial de montagem de equipe seja tão grande, tão diferente, né? Então, eu acho que tudo começa por aí, né? Eu acho que os clubes que têm esse faturamento maior, eles têm que parar para pensar e ver que eles não podem ficar cada vez mais ricos e os outros clubes cada vez mais pobres. Então, eu acho que o ponto crucial da organização dessa liga é essa divisão dos direitos aí do faturamento da liga. Você vê que no calendário, por exemplo, as equipes, fala-se muito no calendário no Brasil, mas as equipes não reclamam. Você não vê nenhum presidente de clube se negando a participar de uma competição, reclamando da quantidade de jogos. Todo mundo quer jogar, todo mundo quer participar. Agora, quando você vai participar de uma competição, esses clubes que têm o maior potencial de investimentos através de patrocinadores ou até através de investidores, né? Esses clubes levam uma vantagem que é praticamente insuperável. E, com isso, você está matando a galinha dos ovos de ouro, você está matando o futebol. Porque, sabe, você entra num campeonato onde só três ou quatro têm condições de ser campeão? Qual é a graça? Isso é verdade. Não tem como funcionar isso. Então, quer dizer, a divisão dos valores que estão envolvidos nessas competições da liga, isso é fundamental. A participação dos clubes que não são os de maior investimento, não são hoje, porque, de repente, amanhã, eles podem se tornar um clube de grande investimento. Mas uma divisão mais igualitária é uma coisa que tem que ser vista. Outra coisa, você vai fazer uma liga só com o Flamengo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras? Não vai. Você precisa ter 20 clubes numa competição, né? Então, se você só tiver quarto, você vai jogar Flamengo, Corinthians, Flamengo, 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 Flamengo. Vai ficar o ano inteiro jogando isso? Não é possível. Você sabe, meu, Lauro, o que mais me assusta, Lauro e Silvio Barsetti, aquilo que mais me assusta é que a gente já viu esse filme na década de 80, no Clube dos Três, a conversa é a mesma. O Lauro tocou num assunto fundamental, senhor, que é a questão financeira. E esse é o ponto crucial. Para você fazer o estatuto da liga, tem alguns pontos. que os outros clubes não concordam. Por que uma divisão de 70% para Flamengo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Vasco, Batapogo, Atlético, Cruzeiro e os demais clubes? E os outros clubes vão jogar só entre si porque são 40 clubes, 20 da A, 20 da B. E o ponto é fundamental naquilo que tocou o Lauro, é o dinheiro, senhor. Então, como o Lauro disse, como você também enfatizou agora, virariam campeonatos paralelos dentro do mesmo campeonato. Como já existe, por exemplo, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, há anos, se não décadas, a gente vive um quadrangular e o resto disputando ali uma posição honrosa. Quer dizer, é quase isso, né? Às vezes um pequeno consegue chegar numa semifinal. Mas é quase isso. Quer dizer, chegou uma diferença abissal de Flamengo, Fluminense, Vasco, Batapogo, para os outros no Rio. Não existe segundo escalão no futebol carioca. Você pula do primeiro para o terceiro escalão. Em termos nacionais, é o risco que se corre. Sim, os clubes até soltaram uma nota, os outros 25 clubes, que se dizem signatários dessa chamada Libra, Laura. Eles soltaram uma nota oficial dizendo o seguinte, que a Libra deve ser formada, a Libra, no caso, como já está sendo chamada. Em quatro princípios. Primeiro, que sejam clubes das séries A e B, quer dizer, 40 clubes. A divisão das receitas coletivas deve se dar de forma objetiva, meritocrática e equilibrada. O que a gente já não está vendo. No item 3, a Liga deve ser formada tendo, no máximo, pontos definidos de forma clara e objetiva. Quais são esses pontos? Será que são aqueles ali acima? Afim de evitar potenciais conflitos futuros e que gerem a perda de valor para o produto. A gente já falou, é dinheiro. A quarta norma, no caso aqui, o quarto item. As normas de compóris. Agora está em moda, compóris. Eles adoram usar palavras inglesas. Então, vamos lá. As normas de compóris. Devem existir desde a formação e devem ser claras, objetivas, rígidas e de padrão internacional. Meu Deus do céu. A gente está falando de uma única coisa. É grana, é distribuição de dinheiro, Lauro. É. Rui, além disso, além da distribuição de dinheiro, eu colocaria um fator também importante aí, que é a forma de disputa das competições. Você vê o seguinte, numa situação dessa, você tem que acabar com pontos escorridos. Você não pode continuar com pontos escorridos. Peraí, 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 só um minutinho. Os clubes tanto lutaram por pontos escorridos, aí você acha que tem que acabar com pontos escorridos? Sim. Você tem que acabar com pontos escorridos para você ter semifinal e final, para você ter chance de um time que não tem tanto potencial de investimento, de ganhar de um time que tem mais investimento. E a Copa do Brasil? A Copa do Brasil é exatamente isso que eu estou te falando. Pois é, mas então vai acabar a Copa do Brasil? Não, continua. Qual é o problema da Copa do Brasil? Não tem problema nenhum. Ah, porque aí tem os outros clubes pequenos do interior do país que podem jogar por aí? A Copa do Brasil não tem nada a ver com o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro, das séries A e B, ele seria disputado num formato com dois grupos. Eu não trabalho nisso lá. Se eles quiserem, eles me contratam, eu vou fazer para eles. Você é craque do scout. Foi você quem trouxe o scout para a TV brasileira. Exatamente. Você conhece. Exatamente. Agora, você botar um campeonato de 20 clubes, onde três ou quatro que começam, só eles vão ganhar todo ano, isso reflete, Rui, na premiação. Então, você pega um clube que é campeão brasileiro, o Atlético Mineiro, ano passado, acho que só em premiação, faturou na casa de 170 milhões de reais. Exatamente. Exatamente. Então, quer dizer, o rico fica cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre. Mas é o que eles querem, Lauro. É o que eles querem. Então, meu amigo, eles que façam a liga deles e nós vamos jogar a nossa liga aqui, nós vamos fazer o nosso e vai ser problema nosso. Agora, eu não vou ficar aqui alimentando, né? Alimentando os caras que têm boca grande. Ah, pera lá, pô. Você vai botar o Flamengo para jogar com o Corinthians toda semana? Pode botar, problema teu. Daqui a pouco, a garotada vai para o skate, vai para o surf, entendeu? Vai fazer atletismo, vôlei, basquete. Já está indo. Já está indo. Exatamente. Mas por quê? Porque como é que a coisa aqui é feita, entendeu? Você não pode começar um campeonato com 38 rodadas, com três times com potencial de ser campeão. Não tem como. O futebol sempre foi considerado o único esporte em que o mais fraco pode ganhar do mais forte. Não é isso? Isso. Até isso está acabando, Rui. Porque você não vai ganhar do Palmeiras, você não vai ganhar do Flamengo, você não vai ganhar do Atlético Mineiro. Entendeu? Não tem como. Outra coisa, eles ficam copiando esses modelos da Europa e nós aqui não somos macaquitos para ficar copiando coisa da Europa. A gente tem que fazer aquilo que a gente acha que deve fazer dentro da nossa realidade. É, o argentino, o argentino nos chama de macaquitos porque a gente adora copiar coisa dos outros e a gente não consegue ter o nosso próprio segmento. Exatamente. Você pega, por exemplo, você vai na Europa, na Espanha, o Barcelona, a Liga lá, tem fair play, tem isso, tem aquilo. O Barcelona chegou a falir, meu amigo. O Barcelona, para chegar nessa situação que chegou agora, de não poder contratar, de ter que vender o Messi, dispensar o Messi, etc. O Barcelona faliu e outra coisa, ele não faliu em um ano, não, Rui. Ele levou anos para chegar nessa situação e a gente sabe que Barcelona e Real Madrid têm subsídios das prefeituras das cidades, pelo interesse de turismo, de uma série de coisas que existem na Espanha, que eles são muito fortes. Laura, já já a gente vai voltar sobre esse tema, que é um tema muito importante. Você citou as ligas internacionais e a gente tem que parar com esse negócio de ficar só pensando em três, quatro clubes. E eu quero ouvir o Silvio Barsetti também, que tem experiência também como você, a nível do jornalismo e daquilo que ele viveu, como eu também vivi e como você também viveu, desde a criação do Clube dos Treze, já já no Arena Esportiva.